Neo-Global 360, um banco para ser chamado de nosso, na vida os problemas podem se tornar oportunidades, coisas que já mudaram e vão mudar ainda mais, você já ouviu falar em Netflix, faliu as locadoras, Uber complicou os taxistas, Fintech ameaça o sistema bancário tradicional, e você, quer viver como vivia há 10 anos? Wanderlei Baú, fundador e presidente da Neo-Global 360, Laine Demo, sócia vice-presidente da Neo-Global desde 2019, Ricardo, atua como suporte do sistema da rede e também na abertura de contas, Paola Batistella, diretora de relacionamentos, atua na construção e manutenção de relações estratégicas com clientes e parceiros, Edson Cesari, atua como gestor de rede, liderando nossos consultores independentes, Joyce Moreira, gestora de marketing e eventos de toda a rede Neo-Global 360. Somos uma Fintech, Fintech são empresas que introduzem inovações no mercado financeiro por meio de uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, clientes, atuam por meio de plataforma online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de Fintechs, de crédito, pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. Nubank é uma plataforma digital que atingiu a marca de 100 milhões de clientes agora em 2024. Olhando para essa tabela, a gente vê o crescimento do Nubank, algo extraordinário. Desde 2013 até 2024, teve um crescimento extraordinário, sendo hoje uma das maiores instituições financeiras mundiais. O Banco Inter é outro banco que vem chamando atenção no mercado financeiro, pois chegou a marca de 31 milhões de clientes. Banco Inter tem um lucro de 195 milhões no primeiro temestre. Nessa tabela a gente pode ver o quanto ele teve o seu crescimento, porém teve ali o seu início, fechando no vermelho. O Nubank hoje se encontra entre as cinco instituições mais valiosas do Brasil. A receita nova do Nubank nos mostra como ela vem tendo um crescimento na sua receita e ela saiu do prejuízo para o lucro em 2022. 1% de cashback. Marketing direto com o cashback. Fazer o que você já faz todos os dias e ensinar pessoas a fazerem o mesmo. Comprar através de um banco digital que te paga 1% de cashback em todas as suas compras. Essa é a proposta Neo Global 360. Um plano para quem quer ir mais longe que a média. Bônus binário, bônus de indicação, 10 níveis de cashback, plano de carreira, plano de negócios. Temos os pacotes, o binário, os pontos binários, pontos de graduação, indicação nível 1, nível 2 e nível 3. Cota capital. Com o teto de cashback de 5 mil, você investe 50 reais. Cota capital. Com o teto de cashback de 10 mil, você investe 297 reais. Já leva 10% no binário, 100 pontos para o binário, 100 pontos de graduação e 25 reais por indicação. Cota capital. Teto de cashback 20 mil reais. 595 de investimento. 15% de binário, 15% de binário, 200 pontos para o seu binário, 400 pontos para a sua graduação, 45 pela sua indicação direta, 15 reais pela indicação do seu segundo nível. Cota capital. Teto de cashback de 30 mil reais. 995 é o investimento, 20% de binário, 600 pontos de binário, 1.000 pontos de graduação, 90 reais. Primeira indicação, 20 reais no seu segundo nível, 10 reais de indicação lá no seu terceiro nível. Cota capital. Teto de cashback 40 mil, 1.995 de investimento, 25% de binário, 700 pontos para o seu binário, 1.500 para sua graduação, 130 pela primeira indicação, pela sua indicação direta, 30 reais do seu segundo nível e 15 reais no seu terceiro nível. Esses são os pacotes do seu plano de negócio, né? O Global 360. Cada pacote você vai ter uma policy de um seguro. Então, no investimento de 297, uma policy de você vai liberar o primeiro e segundo nível, 0.4% de cada nível você recebe da movimentação da sua equipe. Quando você atinge a graduação de rubi, vai liberar o terceiro e o quarto nível, sendo o terceiro 0.3% e o quarto 0.2%. Quando você atinge a graduação de diamante, Green Diamond, já libera o quinto e o sexto nível com 0.2% cada um. Atingindo a graduação de Red Diamond, Black Diamond, você libera o sétimo e o oitavo nível com 0.1% cada nível. Quando você atinge a graduação de Royal Diamond, vai liberar o nono e o décimo nível, recebendo ali 0.1% da movimentação desses níveis. Bônus Global. 8% de todo o lucro líquido do Anel Global 360 é dividido em algumas cotas. Nós vamos conhecer as cotas agora. Primeira cota é a cota dos VIP. Os VIPs são pessoas que fizeram um investimento a mais e todos os meses recebem 30% dessa participação de lucro. Quando você atinge a graduação de diamante, você recebe aí 20% dividido entre os diamantes todos os meses. Graduação de Green Diamond, 20% dividido entre os Green, 15% dividido entre os Red, 10% dividido entre os Black e 5% dividido entre os Royal. A cada 100 reais um ponto para a sua graduação. Então a cada 100 reais que você movimenta ou a sua equipe movimenta todos os indicados abaixo de você, sobe um ponto para a sua graduação. Então quando você atingir aí 2 mil pontos, você atinge a primeira graduação e começa os degrais do sucesso. Não fique parado nos degrais. O degrau serve para te levar ao próximo nível. Nunca fique sentado ou estagnado em um degrau. Sempre faça o necessário para alcançar o próximo nível. 5 mil pontos. Graduação de Safira, 15 mil pontos. Rubi, 35 mil pontos. Graduação de Esmeralda. Quando você chega no topo dessa escada, no topo dessa construção, você vai receber algo interessantíssimo. A empresa vai te dar um resort para você desfrutar e com um acompanhante. Atingimos a graduação de Esmeralda e conquistamos o primeiro resort da Neo Global 360 em 24 de 12 de 2023. Continuando ainda os degraus. Não parou por ali. Você vai ter a graduação de diamante quando você atingir aí 50 mil pontos. 100 mil pontos. Green Diamond e 350 mil pontos. Red Diamond. Atingindo a graduação de diamante, a empresa vai te proporcionar um cruzeiro. Em 23.02.2024, atingimos a graduação de diamante e abrimos aí a viagem de um cruzeiro. Green Diamond, uma viagem para a Europa. E Red Diamond, um carro zero quilômetro aí no valor de 100 mil reais. Quando atingir a graduação de Black Diamond, 1 milhão de pontos. E Royal Diamond, 2 milhões de pontos. Então, Black Diamond você ganha aí um SUV e Red Diamond você vai receber aí algo extraordinário fora da curva. Primeiro passo é o mais difícil. Quebre em passos menores. Então, se tiver muito difícil de algar aí o primeiro degrau, faça em degraus menores que você vai conseguir com certeza. Que é a receita mensal, tá? Da movimentação da minha equipe. Então, em sete meses aí atingimos a marca de um milhão de reais em movimento nas contas. E mesmo com a mudança de sistemas, né? Mudança de sistema, aplicativo, melhorias que estão sendo feitas. Todas essas necessidades, esses problemas para alguns, né? Para mim eu vejo melhorias que estão sendo feitas. Ainda mesmo assim, continuamos crescendo. Então, o segredo é continuar fazendo. Aqui está meu telefone, meu Instagram e o Instagram da NeoGlobal360. E aí